Oi, eu sou o João, eu sou aluno da Durn Time há uns um ano e alguns meses. Hoje é a minha primeira apresentação ao vivo e eu tô confiante, mas um pouco ansioso também. Mas, claro, as aulas são fantásticas sempre e eu tô bem preparado pra estar tocando aqui hoje. É isso aí, Durn Time é do caralho. Durn Time 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 Durn Time